Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Diléia Seixas e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um pudim de leite condensado. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho de notificação que assim você fica por dentro de todas as novidades. Agora vamos conferir a receita. Para o nosso pudim nós vamos precisar de três ovos, uma xícara de açúcar para fazer a calda, uma colher de maisena, um amido de milho, aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e eu vou usar a mesma medida da caixinha de leite integral, tá? No caso 200 ml de leite integral também. Agora vamos primeiro fazer a nossa calda. Deixa eu reservar aqui os ingredientes. Não se preocupe que eu vou deixar na descrição dos vídeos todos os ingredientes, tá? Aqui eu tenho uma xícara de açúcar para a gente fazer a nossa calda. Então... E aí E aí Vamos lá. Agora nós vamos acrescentar um pouquinho de água nessa calda, para ela ficar mais homogênica, colocando aos poucos. Eu tenho mais ou menos mais 100 ml de água. Vamos lá. Pronto, nossa caldinha está pronta. Agora deixa eu tirar aqui esse fogão. Agora aqui nós vamos bater o nosso creme. Vamos colocar o nosso creme de leite. E aqui eu vou colocar mais uma medida de leite integral. Leite condensado. O leite condensado você usa da sua preferência, tá? Não estou divulgando marca aqui não, é só o que eu estou usando hoje mesmo. Os três ovos. A colher de maisena. Isso aqui é opcional, tá? Se você quiser colocar, coloca. Tem gente que faz sem a maisena, tá? Eu gosto que ele fica um pouquinho mais firme na hora de cortar, acho que fica bonitinho. Aqui eu estou sem a tampa do verificador, vou usar essa tampinha aqui, improvisar. Pronto, bateu, misturou tudo. Já está no gelo. Vou colocar a calda aqui. Aquela água que eu coloquei na calda, ela serve para que quando você leva o pudim na geladeira, quando você for cortar, não fica aquela calda dura, brudando na faixa, ela evita isso, tá? Fica uma caldinha fininha, não fica ali guenta, não fica preguenta, tá? Mas é opcional. Se você quiser fazer só com, sem colocar água, não tem problema nenhum. Eu já fiz também várias vezes. Agora o problema é aqui, ó. Queimar. Deixa eu pegar um pano aqui. Deixa eu pegar um pano aqui. Na hora que eu coloco o creme aqui dentro, a calda vai subir e aí ela termina de untar toda a forma. Vou colocar mais calda, que eu gosto com bastante calda. Eu vou dar só mais uma batidinha aqui, só para misturar, tá? O amido. Pode ficar no fundo. Ó. 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 Agora aqui eu vou colocar uma, um pedacinho de papel alumínio, que aí evita de cair água pra dentro, porque eu vou fazer na panela. Não vou fazer no forno, no forno demora muito. Mas demora uma hora, uma hora e um pouco. E na panela é 40 minutos, 45 minutos no máximo. Agora aqui eu tenho uma panela com água. O certo é você colocar a primeira forma dentro, tá? Depois você coloca a água, porque senão às vezes transborda. Mas eu coloquei no olho. Vamos ver que quantidade vai ficar. Tá ótimo a quantidade de água. Ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar ao fogo, que nem eu falei. Deixa eu faixar aqui pra vocês verem aqui. Esse fogão é quente, eu tenho que pegar tudo aqui pra queimar. Agora eu vou colocar aqui. Vou ligar. E aqui, pra acelerar mais o processo, o que que eu faço? Eu coloco a tampa. Aí não tem problema se ela suar. Se ela suar a tampa. Não vai cair pra dentro, porque ela tá com o papel alumínio, tá? É mais rápido. Pega a tampa pra manhã aí, meu amor. Tá vendo que ficou nadando? Porque eu coloquei muita água. O que nós vamos fazer? Vamos tirar. Ele tem que ficar firme no chão, pra ele não ficar... Tá? Ó. Vou tirar. Tirar um pouquinho de água. Foi que nem eu disse. Eu coloquei no olho, mas às vezes não dá certo não. Vou colocar agora a forma. Dá até um pouco, mas eu vou deixar. Aí uma dica. Acredito que a minha panela tá limpinha, né? Eu vou colocar uma... Um pedaço de limão aqui dentro, pra essa panela não ficar preta. Porque vai ficar 40 minutos, 45 mais ou menos, no fogo. E aí eu não quero que a minha panela fique toda preta. Vou espremer o limão aqui. Pode jogar a casquinha aqui, não tem problema não. Eu vou tirar, tá? Eu vou tirar. Eu vou colocar... Tirar um pouco dessa água aqui. Tá? Vamos fazer a coisinha certa, pra depois... Ó. Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu tampo. Deixa eu aqui cozinhar. Não tem perigo nenhum de cair água pra dentro do pudim, não molhar nada. Aqui tá tudo tampadinho, ó. Ainda é mais rápido pra cozinhar, tá? Então assim, quando estiver pronto, eu volto aqui e mostro o resultado pra vocês, tá? E assim ficou o resultado do nosso pudim. Agora nós vamos desenformar. Tá um pouco quente ainda, mas eu não vou esperar esfriar, não. Tudo solto. Esse é o resultado do nosso pudim. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim você fica por dentro de todas as novidades do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!